Você levou a arca, pegou quarta-feira passada e o que é que aconteceu depois que a arca, o símbolo da presença de Deus entrou na sua casa? Ah pastor, mudou tudo, tanto dentro da minha casa, fora, tanto eu e minha irmã que moramos juntos, né? E é tão forte, tão forte que a gente sente que a presença de Deus está mais forte ali, de tão leve que é. Coisa que a gente, a gente tinha dificuldade para dormir devido a problemas, problemas familiares e em menos de uma semana começou a desencadear tudo, de abrir tudo, de dormir bem, de minha irmã conseguir promoção no trabalho, de coisas familiares que estava agarrado mais de 20 anos e foi aberto, é só benção, é só transformação mesmo, coisa de fora do normal. Ou seja, isso completando hoje sete dias apenas que a arca está na sua casa. Imagina quando completar os três meses. Bate palma e dá glória a Deus.